Esse vídeo aqui vai ser totalmente diferente. Eu tô meio que com algumas coisas pra fazer aqui no Anime Fighters e também falar pra vocês e uma das coisas aqui que eu tenho pra, né velho, fazer aqui no Anime Fighters é upar aqui a minha Alice pro level 120, né mano? Vai ser minha primeira Alice aqui no level 120, eu dei prioridade aqui pra me tá upando ela. E chegou a hora, mano, só que antes eu tô muito, muito triste com o jogo, sim. Velho, eu nunca fiquei tão chateado com o jogo como eu tô atualmente. Já faz aí alguns dias que eu não consigo um personagem secreto aqui, no caso, Alice dentro do jogo. E mano, todo dia eu tô rodando aqui. Eu já rodei mais de 300 mil, 300 mil estrelas e eu não consegui, entendeu mano? Eu não consegui. Quando o Breno RJ conversou com o dono do jogo e perguntou quanto que era de porcentagem pra pegar um secreto, ele falou que a cada 100 mil estrelas que você abre, tem uma chance de vir. Eu abri 300, então eu tive 3 chances e eu não consegui. Ah, eu não tô aguentando não, mano. Juro pra vocês. Eu fiz um vídeo aqui no canal farmando, farmando não, né? Abri 10 horas estrelas aqui no Anime Fighter. E eu tava com 927 ou 37k quando eu fiz aquele vídeo. Olha só quanto que eu tô. 1 milhão e 260, tá? 1 milhão e 260. Foi uns 300 mil estrelas que eu abri no jogo. E até agora eu não consegui um secreto, que no caso é a Alice, tá bom? Eu tô jogando aqui pra gente conseguir a experiência, pra mim tá evoluindo uma Alice aqui. Eu espero que minha Alice consiga evoluir. Deixa eu ver na real aqui. Essa daqui, olha só, dá um fuse. Isso, ela vai pro level 120 e tá dando 2 quadrilhões de experiência aqui. Eu vou tirar alguns personagens. Só vou dar alguns pra ela, porque eu acho que ela não vai precisar disso tudo. Então, eu acho que provavelmente, não sei se vai ter título, meio que um título pra esse vídeo. Porque, eu não sei, basicamente que título eu posso dar pra esse vídeo. Mas, é, Anime Fighters. Acho que vai ser esse o título, gostei. E rapaziada, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder as notificações. Que eu tô postando vídeo todo dia às 10h15, 1h15 e às 3h15, beleza, mano? Tô com esse horário aí, tá? Horário meio diferente, fora do normal, porque o canal aqui é diferente. Mas, beleza, agora eu preciso só pegar aqui o potinho de experiência, porque parece que também não vem. Eu tenho que jogar até lá na room 40, por aí, pra ver se vê um potinho. Porque ele não vem logo de primeira, que nem aqui, ó. A espada e o dobro de money. Isso é um pouquinho triste. E uma coisa que eu também informei bastante foi, hein, né? Eu tô com 28 trilhões aqui. Então, vocês podem ver que o pai tá muito forte. E, aliás, eu também já tô conseguindo quase dar 2 bilhões, tá? 2 bilhões. Eu vou aumentar muito, atualmente, meu dano. Muito, muito. Sabe por quê? Um, eu vou upar essa Alice aqui. E eu já vou upar outros personagens, tá bom? Eu dei prioridade em upar uma Alice. Isso daí eu posso até ter vacilado um pouco, mas eu queria fazer esse vídeo. Então, eu demorei um dia aqui, mais ou menos, pra tá upando essa Alice. Eu preciso upar aqui outras Alice também. Vou começar a upar os Gons e a Eto aqui também, que tá um fraco. Se eu upar 5 levels da minha Eto, ela vai dar uns 40 e poucos mil de dano. Então, eu acho que vai ser bom, mano. Acho que vai ser bom, vai ser interessante aqui eu tá upando esses personagens. Eu não queria, porque eu tava em mente que eu ia conseguir outra Alice. Só que, é, mano, não tá vindo outra Alice. Na real, eu não quero upar Eto, porque se vir mais uma Alice, eu vou tirar Eto da equipe, né? Então, provavelmente, talvez eu tento upar ali o meu Gon. Mas, eu preciso pensar um pouquinho direito aqui, no que que eu vou fazer. Porque eu tô muito viciado nesse jogo, velho. Não tem o que falar, eu tô muito viciado. Eu tô abrindo aqui estrelas todo dia, pra mim conseguir liberar ali a minha missão de Demage. Então, falta ali uns 700 mil. Já abri uns 300 em uns 2 dias. Isso daí, tá até que bom, tá zoável, na minha opinião. Porque, se fosse abrir muitas estrelas, assim, seria fácil. Não ia estar com muito mais, né, velho? E aumentando mais 25% de Demage. Nossa, vai ficar delícia, mano. Ficar delícia. Ó, consegui o potinho de experiência. Boa. Consegui. Olha o meu time de jogo também. 534, mano. Que agora é o botão. Boa. A gente tem 4 minutos. Então, bora lá. Vou tá upando aqui essa minha Alice. Vou colocar aqui, ó. E eu vou colocar esses personagens. E vamos ver quanto que vai aumentando. Pra upar um Alice no level máximo. É muito chato. Olha só. 600 trilhões ali. E ainda não aumentou. E olha que a gente tá com o dobro de XP. Vamos ver. Agora que foi, hein. Vamos desequipar aqui dois Elgio. Não foi. Tá, mano. Eu não vou colocar mais Elgio. Vou lá pro último. O mais fraco. Só pra ver. Não vou aumentar mais uma aqui. Não vai. Nossa. Vou botar mais uns dois. Dois também não vai. Vou botar mais dois aqui. É. Agora foi, ó. Deixa eu tirar um. Tem que economizar pra esse night. Deixa eu tirar mais outro aqui. E tirar mais outro não foi. Então, olha só. Colocando aqui. Mais 647 trilhões de experiência. Eu vou conseguir. Ó. Casa de, tipo, um. Um trilhão. Casa de um trilhão ali, ó. Ó. Se liga. Tá, upei. E bora ver aqui, ó. A nossa Alice. Cadê? Cadê minha Alice aqui, ó? Minha primeiro, né, mano? Meu primeiro personagem level. 120 dano. 88 milhões de dano. E agora eu posso tentar, sei lá, evoluir essa Alice aqui. Iria? Não. Nossa. Ia dar quase dois quadrilhões de experiência. Ia aumentar só aquilo. Pra vocês verem, mano. O quão difícil tá sendo equipar pra esses personagens. Eu vou upar meu gom, que eu tenho certeza que o gom vai ser upado, ó. Aí eu tô ali. Deixa eu ver quantos levels iria subir. Iria subir um. Um level da Eto não faz tanta diferença. Eu vou upar meu gom aqui. E beleza. Consegui upar já meu gom. Eu acho que provavelmente eu consigo bater aqui o meu recorde de DPS, hein. Eu ainda quero ver nesse vídeo se eu consigo bater o meu recorde de DPS. Talvez eu até vou desistir da dungeon. Porque a dungeon pra mim não faz tanta diferença, porque eu quero mais é personagem. E como é que eu tô fazendo assim pra abrir estrelas e meu dinheiro toda vez aqui tá aumentado em todos os vídeos. Bom, rapaziada, o que que eu faço? Eu tava deixando, na real ainda eu tô deixando aqui, ó. Agora eu mudei com certeza, ó. Eu tô deixando isso daqui, ó. Desativado. Beleza? Vai como um... Vai todos os personagens aqui. E o que que eu faço? Eu vou lá. Quando eu termino o trial aqui, eu fico rodando, tá? Eu fico rodando, rodando. Aí eu consigo bastante personagem com isso, né? Que eu vou rodando as estrelas. Aí quando eu loto os personagens, eu venho aqui no trial e dou de feed. Vai no máximo uns 500 trilhões pra cima. Então já tá muito bom, porque eu fazendo isso aqui duas vezes já vai um trilhão. E eu acho melhor, tá ligado? Ou talvez eu deixe aqui, ó. De vez em quando em comum. Pra pegar mais o shiny comum. E os outros. Eu vou até deixar aqui. E beleza. Vou terminar só essa fase aqui, ó. Ganhei mais um pouquinho ali de tempo, tá? E agora vamos voltar ali pro Sword Art Online. E vou rodar esses dois minutos, né, mano? Que é dois minutos. Deixa eu fazer só uma coisa aqui, ó. Eu vou ativar ali. E beleza. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho dois minutos de sorte. Vou liberar até o chat ali. Vai que a gente consegue outra Alice. E eu vou esperar esses dois minutos aqui acabar. Pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa interessante. Já tá acabando. Falta 5 segundos. E eu consegui só um Mythical. E alguns personagens lendários aqui, ó. É. Consegui mais outro lendário. E... É. Não tá vindo mais nada, mano. Não tá vindo mais nada. Consegui ali alguns personagens. Vou abrir o último, vai. De sorte. É. Não. Mais um. Mais um. Mais um. É que eu tô com a esperança de ver uma Alice aqui. Só que nunca vem, ó. É. Nunca vem. Ai, cara. É muito triste, ó. Consegui alguns personagens aqui. E já dá até pra... Ó. Isso daqui não vai, né, velho? Mas deu 85 trilhões. Só nesses personagens aqui. 85 trilhões. Olha que da hora. É interessante isso daqui, hein. Mas... Olha um pouquinho que aumenta, velho. Antigamente era muito melhor. Mas vamos ver aqui se a gente consegue bater a nossa marca aí de The Mage. Que foi, no caso aqui, 1,8 bilhões. E eu acho que com mais 25% de dano eu já teria acabado. Mas beleza. Vamos fazer aqui, ó. Focar. Esperar bater. 1, 2, 3. Beleza. Coloquei as três Alice. Coloquei os dois gom. E... Bora ver aqui se a gente vai conseguir ou não, mano. Aí eu tô ali. Já foi se transformar Alice. Nossa, teve uma Alice que demorou, hein. É... 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 Ó, a gente bateu. A gente bateu. A gente conseguiu bater. Mesmo assim a gente bateu. Calma. Eu vou ligar aqui os efeitos dos meus personagens. Boa. E agora esse aqui. A gente bateu. Bateu. Aumentou aí uns 200 trilhões. Por aí. Aumentou uns... É, vai. 900 trilhões. Pelo que eu vi ali. Eu acho. Não tenho certeza. Mas tá. Vamos testar aqui de novo, ó. Primeiramente a nossa Ito. Calma aí. Desorganizado. A Ito. Boa. 2. 3. 1, 2, 3. 1, 2. Boa. Agora eu acho que vai. Agora eu tenho certeza que vai. Se liga, rapaziada. Se liga o DPS subindo pra 2 bilhões. Vamos ver aqui. A Alice e o Togun também. Ih. Ah, não foi. Como assim não foi? Eu acho que os Guns demorou. Mano, como é que não foi, velho? Ou talvez aí tá indo muito rápido, né, velho? Vamos testar isso daqui de novo. Que não é impossível. A gente conseguiu bater de novo. 1,96 bilhões. Vamos tentar a última vez aqui. Pra ver se a gente vai conseguir. 1, 2, 3. 1, 2. Boa. Mano, vamos ver, velho. Eu espero que eu consiga bater. Ó. Caraca. 900 milhões eu tô dando ali, hein. Vamos ver. A Ito vai se transformar ali. As Alice foi. O Gon também. Ah, os Guns bateu primeiro. Ah, e a Ito também demorou, mano. Que fila da mãe. Ah, não. Tem que fazer a última vez aqui. Último teste. Vamos colocar a Ito aqui. A Ito tem que dar os 3 ataques dela mesmo. Se não, não tem como não. 1, 2, 3. Beleza. 1, 2. As Alice ali. E, mano. Se agora eu não for, eu vou desistir. Aí eu vou ter que upar mais alguns personagens pra ver o que que acontece aí. Porque ou é os Gon. Os Gon tá demorando muito. Foi. Agora foi. Não, mano. Não. É impossível isso daqui. Seriamente. Pô. Foi. Nossa, a gente bateu, hein. Nossa. Agora sim. Eu tenho certeza que isso daqui foi meu dano máximo. Boa. Agora isso daqui eu tenho certeza. Porque agora eu vi. Faltou uns 2. Mano. Faltou uns 2 trilhões. Uns 2 não, né. Uns 20. 20. É. Vai. 20 trilhões ali. Pelo visto. Que aí a gente completava. Falta muito pouco. Muito. Seu pá. Mas, sei lá. Um level aqui da Eto. A gente consegue pegar. Eu tenho certeza disso, mano. Faltou muito pouco pra gente bater os 2 bilhões. Mas olha só, rapaziada. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Foi um videozão aí. Meio. Sei lá. Nada a ver, mano. Vai. Nada a ver. Então é isso daí. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.